Em alta com o Alex Ruivo, oferecimento Itaipava, verão é nosso, verão é 100% Porto Seguro Alto, por um trânsito mais gentil Tudeskine Sorocaba, coleção ser, sua casa tem que ser você Tempermax, a marca do vidro temperado O homem bem vestido em todos os momentos da sua vida Concessionária Nordic, sua revenda a Volvo para Sorocaba e região Música Olá Brasil, tudo bem com vocês? Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa em alta que entra no ar E sempre com grandes novidades para vocês Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Muito boa noite Olha que noite gostosa começando direto aqui de Sorocaba no interior de São Paulo Onde aconteceu o evento da loja Turaza A Turaza que abriu a sua primeira loja há 12 anos Agora investe mais no mercado da cidade e abre mais uma loja aqui na Zona Sul Em frente ao Shopping Iguatemi Diversos profissionais do mundo da arquitetura e convidados especiais Curtiram essa noite badaladíssima e muito animada Com boa música, bom champanhe e muita boa gastronomia E é claro que vocês são os meus convidados especiais Vem comigo Que prazer poder abrir essa grande cobertura aqui da cidade de Sorocaba Ao lado da Cíntia Turaza Tudo bem linda? Tudo bem Que delícia, nossa festa está hoje prestigiadíssima Com certeza, eu estou muito feliz Porque assim, são 12 anos Na Turaza E agora nós viemos aqui pro Campolim, né Pro coração da cidade Com muito amor, com muito carinho Eu gostaria que o cliente viesse conhecer Porque assim, a nossa intenção qual é? Atender Sorocaba e região Você sabe de uma coisa? O que eu senti aqui dentro? Eu vou falar de coração pra vocês Eles têm uma base familiar fortíssima E não é só com os parentes que trabalham aqui Com o irmão, com a irmã, com a mãe e com o pai Mas a família de atendimento da Turaza é diferente É verdade Além de toda a sofisticação De todo o brilho Com toda a diversidade de móveis De decoração que você tem aqui Isso, qualquer um pode ter É verdade Mas tem um negócio diferente aqui dentro É a minha família Nós trabalhamos com muito amor, com muito carinho A gente batalha, a gente está duro aqui Sabe por quê? Meu pai, o meu irmão O meu esposo Enfim, todo mundo A minha mãe que fica na outra loja Todo mundo trabalha junto com muito amor Com muito carinho Pra poder atender o cliente bem Porque a gente gosta de estar na linha de frente Você sabe de uma coisa? Eles abriram a loja em Sorocaba São todos de São Paulo Eu já vim bater um papo com elas Já conheci a história São todos de São Paulo Unidos Abriram a loja Com um posicionamento um pouquinho mais popular Você me corrija se eu estiver errada Não, é verdade Lá na zona oeste Com zona norte Próximo da padaria real Lá da Afonso Vergueiro Isso E depois de muitos anos Tiveram uma visão De abrir uma coisa um pouquinho Com uma pegada um pouco mais sofisticada É isso? Foi, na realidade a gente notou que Sorocaba estava precisando Porque a gente estava sentindo essa carência em Sorocaba Então o que acontece? Afonso Vergueiro continua linda, maravilhosa Mas aqui a gente tentou dar um glamour um pouco maior Porque Sorocaba precisa E Sorocaba é maravilhosa Eu não sou sorocabana Mas eu amo Sorocaba Você adora aqui, né? Adoro Sorocaba Eu me sinto sorocabana Deixa eu te falar uma coisa Só pra gente ilustrar um pouquinho sobre o coquetel Nós temos aqui a Estela Ayub fazendo a apresentação da gastronomia Isso, a Estela é perfeita Muito espumante, maravilhoso Já vi da Casa Valdoga aqui Sim, você viu que coisa boa? Som gostoso Quero te parabenizar Obrigada Porque não são todos Que conseguem organizar um coquetel Uma bela apresentação Como está sendo na sua casa hoje Demoramos pra fazer Mas quando nós fizemos foi pra ser bem feito Que gracinha, a gente é aqui pra se conhecer O prazer é meu Desejo que Deus domine muito o teu negócio A família Obrigada E olha, gente, eles são diferentes Dá pra conhecer Venha conhecer que realmente são uma São muito, assim, pessoas muito agradáveis Vale a pena conhecer Obrigada, viu? Parabéns, viu? Vai curtir a festa Que eu vou bater um papo com os arquitetos agora É isso aí, pessoal A loja tá bem bonita Eu sou suspeita em dizer Mas analisa aí porque tá bem legal Aqui fica em frente ao Iguatemi Esplanada Super fácil de achar Um abraço, parabéns Obrigada O Luciano Fonseca é um grande amigo, por sinal É designer de interiores E foi o responsável por, vamos dizer assim Dar uma organizada na loja Pra deixar os ambientes mais adequados Pra que as pessoas possam se identificar melhor com os móveis Tudo bem com você, Luciano? Tudo jóia, Alex, como você tá? Bom, a festa de arquitetura é sempre muito gostosa Com certeza Viver os amigos Viver os amigos Ah, é muito importante, não é? Trocar figurinhas Muito bem Isso que é gostoso, né? Falar um pouquinho do mercado Das novidades que estão chegando ao mercado Sorocaba Você acha que hoje Sorocaba não falta nada em relação a São Paulo Em termos de decoração? Na sua opinião? Não, com certeza Hoje Sorocaba tem belíssimas lojas, né? Tudo você encontra Desde a parte de iluminação Toda a parte dos móveis Não tem mais Pra que ir pra São Paulo, né? Gastar dinheiro, gasolina e tempo Pedágio e tempo Não, não Sorocaba tá atendendo muito bem Agora me fale uma coisa Você foi o responsável dessa ambientação aqui O que você pode dizer na sua visão profissional Em relação ao que a Turasa, essa nova loja? Porque nós temos uma lá embaixo Que atende um público mais lá da zona norte Da cidade, da zona oeste E é aqui que atende a zona sul e toda a região Sim, é Na verdade, as proprietárias aqui da loja Resolveram ficar nesse ponto Por causa do shopping, né? A saída do shopping E esse ponto vai pegar mais também Sorocaba e região São três ambientes aí São três São três andares, né? Que tipo de móveis que as pessoas podem esperar da loja? Desde o do clássico, contemporâneo, moderno Eu acho que dá pra atender Todo o gosto Parabéns, viu? Bom revelo, como sempre Ah, que delícia Vamos beber, vamos brindar Obrigado Com essa loja lindíssima da Turasa Que chega a Sorocaba E venha, venha conhecer a Turasa Nova loja aqui no Campolim Muito elegante a loja Com certeza Como é que tá a Turasa, na sua opinião? Ah, tá muito linda Vale a pena conhecer, viu? A loja tá maravilhosa Tem evoluído essa questão dos móveis, da decoração em Sorocaba? Não? Bastante Cada vez mais Você acha que é uma exigência do mercado de arquitetura da cidade, não? Eu acho que é uma evolução É um processo evolutivo, né? Cada vez a procura é maior Pra esse produto premium Com design assinado Que tenha conceito Eu acho que é a tendência O Sorocaba sempre foi muito conservador Na decoração Tem quebrado um pouco esse paradigma Ou ainda existe? Não, eu acho que a gente tem conseguido quebrar todo esse paradigma aí E essa loja tá dando uma repaginada legal No que elas têm de produtos E oferecer pra gente pra nos ajudar nisso tudo Eu acho que tá legal Tá indo numa boa vibe Bete, quando você começou com decoração em Sorocaba O negócio era muito atrasado, não era não? Era demorado Todo mundo gosta de ir pra São Paulo Gostava, pelo menos, de ir pra São Paulo Comprar as coisas Agora a gente tem tudo aqui disponível, né? A Turaza tem a aprovação desses belíssimos profissionais Conhecidos e respeitados Que fala que a verdade tem que ser dita Hoje não precisa mais pra São Paulo pra comprar Aqui tem tudo pra abastecer sua casa E como disse o nosso querido amigo Assinado, inclusive, com móveis assinados Isso é muito importante, né? Sem dúvida, né? A cidade tem que propiciar isso Proporcionar isso, né? Pras pessoas que querem fazer uma decoração bonita Uma arquitetura bonita Eu acho que tu tá conseguindo, sim Obrigado, viu, pelo carinho Beijo Um abraço Beijo Beijo pra você também Vamos rodar a Turaza aqui na zona sul da cidade de Sorocaba Olha aqui, vamos ver o que que elas tão falando O que que vocês tão... Vamos abrir a roda Vem aqui, André Fica do meu lado aqui, André Vem cá Fica aqui Tudo bem? O que que vocês tão falando aí? Comida Nós estávamos falando do cheesecake dela, que é famoso Pelo amor de Deus É agora a época de verão, falando de doce Ué, tem coisa mais gostosa? Ah, você tá magrinha Ué, mas é uma delícia Você gosta de comer doce? Adoro Tudo bom, linda? Tudo bem Como é que você tá? Muito bem E essa Turaza? Linda, né? Muito bom gosto Os móveis muito lindos Como evoluiu o Sorocaba? Nossa, demais Graças a Deus o mercado tá muito próspero, né? Como é bom isso? Muito bom André, consegue comprar muita coisa em Sorocaba? Consegue, com certeza Tem muita procura Tem muita diversidade Tem muito bom gosto Tem bastante loja Tem bastante produto Tem sim, tem bastante Eu acho que ela veio aí pra Sorocaba E tá linda, maravilhosa Super bom gosto Momentos de crise nesse momento não tem Porque eu acho que esperto é quem tá indo à frente Quem tá dando esse passo aí pra inovar Tanto na cidade quanto no mercado de Sorocaba Que é muito promissor E tem assim uma gama forte de clientes com grandes potenciais Eu acho que ousar é o momento certo agora Nesse momento Contrário a todo esse negócio de crise é ousar é a ordem Sorocaba tá cada vez mais no ciclo mesmo, né? De tudo que tá acontecendo por aí E a Turasa vindo aqui pro Campolim acho que foi uma sacada sensacional Gente, o mundo da arquitetura virou só mulher, né? Pelo jeito, né? Cadê os homens? Não Acho que as mulheres é cada vez em maior quantidade Apareceram alguns ali, viu? Eu vou entrevistá-los Vou entrevistá-los Vamos curtir a nova Turasa que chega pra arrebentar em Sorocaba Olha, agora encontrei vários homens Só tinha mulher na arquitetura Aí, mas tem homens em Sorocaba Só tem macho agora Tem, tem bastante, pô Tem bastante Macho, ó Tudo bem, Alex? Obam, ótima mente bem, né? Uma noite maravilhosa como essa Curtindo aqui o lançamento dessa loja em Sorocaba Mais uma, né? É verdade Como é que você vê hoje a decoração do que era quando vocês começaram a carreira? Cara, eu tô no mercado, comecei há 15 anos Quando eu comecei, não era, não era isso que é hoje, né? Na verdade, Sorocaba teve um boom da arquitetura e design que foi impressionante E eu posso te falar com toda clareza, com todos os profissionais que estão aqui O mercado de profissionais acompanhou esse boom Cresceu numa qualidade tremenda Eu trabalho bastante em São Paulo, Rio E eu vejo comentários de profissionais de lá falando do nível de profissionais do interior Não é de São Paulo, do interior E eles colocam como capacidade os profissionais de Sorocaba Que são, tem vários conhecidos aqui Eu com isso fico muito feliz Porque leva o nome da cidade pra cima, né? Foram as lojas que evoluíram ou foi uma exigência dos profissionais Com as lojas? Olha, eu acho que foi o todo, né? Tanto dos profissionais e as lojas também tiveram que evoluir, não é? Acompanhar a tendência do mercado Dá pra comprar, decorar seguradamente a casa com turasa? Fiquei sabendo agora aí que eles estão com umas linhas novas Que os fornecedores seguravam um pouco Então eu não vi a loja no todo E a facilidade, né Renato? Exatamente, é muito melhor você ter tudo à mão Você não precisa ir até São Paulo mais pra encontrar novidades Só os profissionais falando Isso que é o mais interessante de tudo isso Vamos conhecer um pouco mais a turasa Olá Alex, eu sou a arquiteta Valeria Sabanelli Tô aqui nessa loja maravilhosa Turasa Móveis Onde eu dei umas dicas de móveis maravilhosos Junto com a arquiteta Etienne Lopes Aqui é tudo de bom Você encontra sempre muita sofisticação E os móveis são maravilhosos 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 Uh, uh, I'm trying to keep the baby light Uh, 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 I'm trying to keep the baby light Tá bom, vou ali pegar uns teipavas Tá bom Verão, me ajuda com mais uma? Mais uma Você vai aguentar? Pode pôr, Verão, ele tá bem fortinho, né? Quer mais uma? Mais duas Valeu, Verão Quer um gelinho? Um gelinho Aqui é verão 100% do ano Itaipava, a cerveja 100% Quem é motorista sabe como o trânsito pode ser estressante Por isso, a Porto Seguro criou a campanha Trânsito Mais Gentil Uma iniciativa para alertar os motoristas a evitar as fechadinhas As buzinadinhas, não dar passagem Essas atitudes que não levam a nada E para incentivar ainda mais, a Porto Seguro está dando 7% de desconto no seguro Para quem não tem pontos na habilitação Isso mesmo, zero ponto na carteira, 7% de desconto Bom, né? Quer saber mais? Fale com o seu corretor Uma campanha da Porto Seguro Alto Por um trânsito mais gentil A Tempermax possui tecnologia de ponta Com os mais modernos equipamentos e profissionais altamente qualificados Se posiciona hoje como a mais forte e mais estruturada empresa de vidros do Brasil Produzindo vidros comuns, laminados e temperados Aliando tecnologia, inovação e transformando suas ideias em soluções Valorize seu patrimônio Exija vidros Tempermax O vidro de qualidade A minha casa, a minha casa A minha casa tem que ter alegria Tem que ser senhora para ir embora Tem que ser muito moderna Tem que ser cheia de vida Tem que ser compartilhada Gastronomia em Alta O programa em Alta está de volta a partir de agora As delícias gastronômicas Chegamos na Casa Valduga Que fica no Vale dos Vinhedos Aqui em Bento Gonçalves Aliás, o nome de Bento Gonçalves É uma homenagem ao comandante da Revolução de Farroupilha A cidade possui aproximadamente 120 mil habitantes Eleita como a melhor cidade do Rio Grande do Sul para viver E é a sexta no Brasil Aqui você pode encontrar mais de 300 indústrias moveleiras E 85 vinícolas Conhecida como a terra da uva e dos vinhos finos Bento Gonçalves é um lugar ideal para quem gosta de apreciar A gastronomia, o bom vinho e um clima de inverno E é o que nós vamos fazer a partir de agora Degustar de um petit cometer A convite especial da Casa Valduga E você, é claro, vai comigo nesta super festa Boa noite Brasil Que prazer ser recebido pela Maristela Que é a chefe de cozinha aqui da Casa Valduga Tudo bem Maristela? Tudo bem Que delícia poder estar aqui Já degustei um pouco da sua gastronomia Simplesmente maravilhosa Aprovadíssima E eu percebo que, claro A boa gastronomia tem, além do cuidado em fazer um bom produto Muito amor Esse é o ingrediente principal? Isso, o ingrediente principal é o amor Não tem jeito, né? Não tem jeito Quando é que surgiu a Casa Valduga Restaurante? A Casa Valduga foi fundada pela Maria Valduga Que foi uma das imigrantes italianas Quem deu continuidade foi a Dona Elisabeth Valduga Nora, da Dona Maria Certo E é uma pessoa que gosta muito de gastronomia Pesquisa muito junto com a gente Pesquisa ingredientes E ela quer que nós façamos o melhor Com muita qualidade Eu percebo que tem todo um cuidado Esse restaurante, por exemplo É onde vocês recebem os convidados Seja durante o almoço ou o jantar? Isso, almoço e jantar As pessoas podem fazer uma viagem gastronômica No mundo da gastronomia italiana? Sim, sim Nós trabalhamos com um almoço À noite a gente trabalha com reservas Ou seja, então para jantar É importante que você faça reserva antes? Sim, para os jantares nós trabalhamos mediante reserva Tá, e eu quando cheguei aqui Tive uma recepção estrondosa, né? Com o piano tocando Um bom espumante sendo servido E é assim sempre? Sim, sempre Por ser um restaurante familiar, né? Comida típica italiana Então sempre tem esse aconchego na chegada Agora, olha Eu experimentando esse capelete É difícil você comer um bom capelete Um verdadeiro capelete E aqui vocês têm todo esse cuidado Em servir um capelete caseiro Caseiro As nossas massas, elas são todas elaboradas aqui Dentro do próprio restaurante A gente usa a farinha grano duro E nós temos as moças que preparam Desde o capelete, torté e todas as massas Todas elaboradas aqui por nós do restaurante Delicioso, Maristela Delicioso Esse risoto com amêndoas O que nós temos nele? Nós temos o arroz carnaroli Camarão E as amêndoas É uma composição que fica perfeita Perfeita E de uma leveza Fora do comum Também experimentei essa outra massa Que vai com carne O que nós estamos comendo agora? É o torté e a bolognese Então ele é feito com a moranga Ou seja, às vezes as pessoas conhecem como abóbora E a gente usa o molho, a bolognese nele Que é feito com carne de gado e carne de frango Gente Bom espumante, bom vinho Merlot Carbenet Salveon Que está sendo servido hoje Aqui da Casa Valduga Extraordinário Eu fiz questão de chamar a chefe Para homenageá-la justamente Porque ela é merecível essa homenagem Até porque a qualidade foi fora do comum Aliás, não tem uma imagem Mas o franguinho e o porquinho O porco com a geleia de pimenta então? Sim, maravilhoso A combinação maravilhosa A geleia também é fabricada por nós Numa unidade nossa Que é a Casa de Madeira Então lá a gente elabora as geleias Assim, todo cuidado para você comer algo artesanal Produzido aqui para as pessoas Poderem degustar do melhor da gastronomia italiana Como vocês podem ver na imagem As pessoas aqui, ó Curtindo esse jantar Delicioso Tomando um vinho, batendo um papo Comendo da boa gastronomia E tomando um bom vinho Meus parabéns Parabéns Fico muito feliz De ser recepcionado E estar aqui nesse Aqui nós temos Podemos falar Que ambiente é esse? Nós costumamos chamar de adega Adega? É, aqui foi onde tudo começou Os primeiros jantares As primeiras refeições Que foram servidas aqui Pela Dona Maria Valduga, né? Começou nesse ambiente aqui É importante informar Que o Vale dos Vinhedos Que agora recebe pessoas Em vários vinícolas A história começou aqui Na Casa Valduga Através da Dona Maria Valduga Que recepcionava as pessoas Criando então o hábito Do turismo gastronômico Que futuramente veio a ter também A parte de hospedagem E que hoje tem a enogastronomia Com hospedagem Que você tem essa viagem Enogastronômica na região Do Vale dos Vinhedos Graças ao incentivo E a criatividade de Maria Valduga Isso mesmo Isso mesmo E quem dá continuidade Dona Elisabeth Valduga Na hora dela Uma pessoa maravilhosa E incrível Parabéns Obrigada Uma dica gastronômica Para você curtir No Vale dos Vinhedos Aqui em Pento Gonçalves Obrigado, Anistela Obrigada, eu Gastronomia em Alta Depois desse almoço Delicioso Tem mais atração Deliciosa Agora vocês sabem Que está um pouco difícil De viajar Em virtude do euro E do dólar Está em alta Mas para os apaixonados Por França Principalmente por Paris E que está com aquela Sensação tipo Preciso ir para Paris E não está podendo Nesse momento Não é só questão de dinheiro É questão de tempo Também, né Não é verdade? Pois é Aqui no bairro Campo Belo Na cidade de São Paulo Tem uma charmosa Cafeteria É De Fleur De Fleur É uma cafeteria Que surgiu no ano de 2008 E como vocês podem observar Nos remete Fielmente As tradicionais Aos tradicionais Cafés de Paris E eu vim aqui Dar essa dica Para vocês Para curtir um pouco Ouvir um som Paris Francês Degustar De um bom Caputino Que é um É uma dica forte Aqui do De Fleur E como também Comer esse bolo Baba de moça, né Principalmente As pessoas que gostam De nozes Olha só Que coisa mais linda Quem estiver próximo Da berrine Pode vir aqui No Campo Belo E degustar E bater um papo Lembrando um pouco Das belas E charmosas Cafeterias De Paris Bolo delicioso Aliás O ponto forte De eles aqui É o Mil Folhas É que hoje Nós não temos Para apresentar Eu cheguei no dia Que não tinha mais Mas o Mil Folhas Daqui É muito famoso Bom Meu cafezinho Uma dica Para vocês C'est la vie Madame Monsieur A bientôt A bientôt A bientôt A liga 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 I'm trying to keep the baby alive I'm trying to keep the baby alive I'm trying to keep the baby alive Amor, vou ali pegar meus taipadas Tá bom Verão Me ajuda com mais uma? Mais uma Você vai aguentar? Pode pôr, Verão, tá bem fortinho, né? Quer mais uma? Mais duas Valeu, Verão Quer um gelinho? Um gelinho Aqui é verão 100% do ano Itaipava, a cerveja 100% Beba com moderação Quem é motorista sabe como o trânsito pode ser estressante Por isso, a Porto Seguro criou a campanha Trânsito Mais Gentil Uma iniciativa para alertar os motoristas a evitar as fechadinhas, as buzinadinhas, não dar passagem, essas atitudes que não levam a nada E para incentivar ainda mais, a Porto Seguro está dando 7% de desconto no seguro para quem não tem pontos na habilitação Isso mesmo, 0 ponto na carteira, 7% de desconto Bom, né? Quer saber mais? Fale com o seu corretor Uma campanha da Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil A Tempermax possui tecnologia de ponta com os mais modernos equipamentos e profissionais altamente qualificados Se posiciona hoje como a mais forte e mais estruturada empresa de vidros do Brasil Produzindo vidros comuns, laminados e temperados Aliando tecnologia, inovação e transformando suas ideias em soluções Valorize seu patrimônio Exija vidros Tempermax Um vidro de qualidade A minha casa... A minha casa... A minha casa tem que ter alegria Tem que ser senhora para ir embora Tem que ser muito moderna Tem que ser cheia de vida Tem que ser compartilhada E nós estamos aqui no interior de São Paulo Olha que sol lindo Próximo do meio dia Eu estou aqui em Araçoiaba da Serra E vou apresentar essa belíssima casa no estilo rústico contemporâneo Apresentado pela Design de Interiores Francine Stefanelli É sempre bom encontrar as amigas Principalmente quando ela é linda Que arrasa Ah, minha querida Que bom ver você no Inhalto Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo ótimo Nessa manhã maravilhosa Num condomínio fechado Próximo à cidade de Sorocaba Aqui em Araçoiaba da Serra A Francine vai apresentar este projeto contemporâneo rústico Bom, antes de mais nada Amei o projeto, hein? É, maravilhoso realmente Que delícia de lugar, sabe? Parece que você está chegando Vem correndo De braços abertos para você É, o lugar ajuda, né Alex? Aí você criar um projeto Construir uma ideia De abraçar O que o lugar já oferece Acho que é um grande desafio Mas a gente conseguiu fazer um bom trabalho É impressionante Que ao entrar aqui nesta residência A gente vê uma comunicação muito bem conversada Essa ideia inicial do projeto Foi em cima disso ou não? Foi O cliente deu um briefing, né? De que esse projeto Tinha que ser um projeto, claro, contemporâneo Mas que fosse um projeto aconchegante Com materiais atemporais Que trouxesse essa leveza E abraçasse, né? Então você vai perceber Depois a gente vai estar mostrando aí O pessoal vai entender Que essa conversa de materiais e cores Isso ajuda muito Porque quando você tem uma coisa suave Entre materiais e tudo que é escolhido Isso também gera esse aconchego no projeto Então realmente foi usado E foi feliz O encontro foi feliz dos materiais Essas portas e essa parede de tijolo rústico Qual que é o propósito disso? Então, no briefing todo Que a gente teve para montar o projeto Uma das coisas que o cliente pedia Era essa coisa de ter a madeira De ter essa lembrança do rústico Embora a casa seja atemporal A arquitetura dela é uma arquitetura contemporânea Ela tem uma leitura moderna Rubinho Cardieri, meu grande amigo, arquiteto Parceiro, maravilhoso Então quando você faz o desenho Você já tem a proposta Do que vai ser a caixa da casa E aí o briefing que o cliente queria Era que realmente a casa fosse uma casa aconchegante Então a madeira O tijolo de demolição Essa coisa da cor cru Dessa terra cor usada nas paredes Enfim, esse conjunto É que traz essa rusticidade Para essa leitura moderna O que você aplicou nessa parede? Chama terra cor É um produto que é a base de terra mesmo Que é feito, as texturas E aí depois existe um gel Que faz essas manchas E aí é uma coisa que cria Olha essa atmosfera Que cria essa textura E ela conversa muito com o limestone Isso, que é a pedra que a gente usou aqui Para criar madeira A escada Enfim, a entrada E o piso aqui também? É sucupira de demolição E as portas? As portas são cumaru de demolição Porque aí essa aqui fica exposta Então a gente usou uma madeira mais forte Para uso externo Com revestimento próprio para isso Duas lareiras aqui? Duas lareiras a gás Então a gente fez uma ali Naquela torre de tijolos E uma aqui Nessa parte do limestone Tá certo Nós temos ali também Dois nichos Que você colocou Do lado da lareira É como se fosse uma biblioteca É o seguinte A casa está vazia Porque essa casa Vai ser vendida Né? Eles moraram um tempo aqui O proprietário E agora se mudou Então está sendo vendida E aí então não tem tantos Os utensílios Né? É os objetos Os objetos Até uma coisa muito interessante As pessoas estarem vendo assim Porque na verdade Para um profissional O interessante é mesmo Quando você tem o cliente Até no 3D Vocês vão ver que já existe Até a decoração Você ter O espaço para o cliente Ter a sua identidade pessoal Né? Também claro Então quando você cria Lógico Isso aqui por exemplo Que é esse imobiliário Que está aqui A distribuição Isso tudo Eu acho que faz parte Do profissional entregar Né? E tem muita gente que gosta O Alex fala Não, você vai comigo depois A gente pode comprar as coisas E colocar no lugar Eu gosto muito de fazer isso E trazer também a história Da pessoa para casa Objetos de viagem Suas fotos Essas coisas pessoais Tragam Porque às vezes eu ajudo a arrumar E isso faz parte Né? Tá certo Então E agora vocês estão vendo isso Como um profissional Realmente entrega Para que você possa ter o espaço Para criar a sua identidade Ali nós temos um home É isso? Que também colocou Uma divisão de portas de madeira Isso Na arquitetura Vocês vão perceber Que o briefing é Você manter a casa integrada Então você tem a integração Desse ambiente Que é o estar Né? Com o jantar Mais um home Que tem aí Uma liberdade ainda De você poder Isolar Uma pipoquinha ali agora Um filminho bom Ai meu Deus Qual foi o último filme Que você assistiu? Ai tem tantos Eu nem sei dizer Não sabe né? Ninguém Acho que todos os dias Eu assisto um Eu sou fã Sou muito fã Bom E só para terminar aqui Um pouquinho Também você tem uma decoração Bacana aqui né? Que você colocou uma mesa Bonita Com umas cadeiras assinadas Esse sofá Essa composição também Com esses cachos É um baú isso aí? É um baú Um baú antigo E aí tem uns cachepôs Para compor Porque eu acho que toda sala Além da beleza Tem que trazer A facilidade do uso né? Então esses cachepôs Quem senta na poltrona Pode tender os pés Pode ficar à vontade Além da beleza né? Vamos para a cozinha Essa cozinha clássica É um pouco vintage Isso Ela é um clássico vintage Eu acho que isso está Muito em alta agora A gente vai olhando bem Nas revistas As próprias empresas De modulado Gostei desse mosaico É um mosaico ali? Isso A gente usou ali Um trabalho que é feito hoje Hoje tem muito né Alex? Hoje tem até o vinílico Mas aquilo mesmo São peças Eu prefiro do que alesivo Isso É um porcelanato Que já é trabalhado com o desenho Então ficou bem bacana mesmo No espaço gourmet? No espaço gourmet A gente usou pedra As pedras que são hoje Que são as pedras sintéticas né? A gente não fala marca Mas enfim Tem várias no mercado Mas que são Que trazem essa cor Que possibilita de você desenhar as cubas Que te dá um outro acabamento Do que o granito ou o mármore né? Mais uma sala de jogos ali E temos uma sauna Com uma piscina aquecida É isso? Uma sauna Que delícia Maravilhoso A gente trabalhando aqui A sauna integra com a piscina É uma coisa bem bacana mesmo Qual o tamanho do pé direito? Nós temos 7 metros de pé direito É isso é bom Eu gosto muito de casa Com pé direito alto Que dá uma amplitude Infinitamente maior pra casa Que essa casa tem quantos metros? 850 metros Tem até um estúdio aqui embaixo Descendo as escadas Haja mármore nessa casa né? E depois temos a suíte A suíte presidencial Que tá sem decoração Mas destaque pro tamanho do quarto Pro banheiro É Foi muito bem pensado Porque a questão da suíte Até da suíte em si Do quarto em si Tá separado do banheiro E ter o closet Existe o escritório entre eles Pra você ter uma privacidade né? Então a gente ganhou uma varanda Muito bacana Ficou realmente bem distribuído Ficou Quem disse que não dá pra misturar O rústico com o contemporâneo E transformar num projeto atemporal? Porque o contemporâneo por si só Ele tem uma coisa muito reta né? E que cansa muitas pessoas né? Principalmente aquele branco Eu particularmente acho que Fica tudo muito igual O que você pode fazer Com essa arquitetura Que tá muito em alta Hoje você vai nos condomínios Você vê muito hoje né? Quer dizer Eu tenho um parceiro arquiteto Que trabalha com isso Há muitos anos Ele foi acho que um dos pioneiros Que começou a fazer Esse tipo de linha Há 30 anos ele já desenhava Mas ele sempre Sempre caracterizou as obras dele Com isso Com materiais que fossem Realmente rústicos Que trouxesse assim Um aconchego Que deixasse a casa quente né? Que a gente fala Que ela abraçasse você E eu gostei muito também Aqui desse corredor Que você tem aqui Indo para os quartos Você tem uma visão Total da casa né? Sim E os vidros foram todos embutidos A gente teve cuidado De não deixar nenhum elemento extra né? Não tem que ter muito inox Nada disso Então foi pensado A obra foi pensada no desenho Vocês vão ver assim O 3D Antes de ser iniciada a obra Ajuda muito Porque aí você vem aqui E constrói tudo antes de Porque quando você não faz isso No final você tem que ter soluções Que às vezes você estraga o projeto Voltando para o quarto do casal Nós temos ali a entrada Que é um home Um home Exclusivo Para o casal Depois? Depois você passa pelo escritório Aí você tem a entrada para o quarto E você passa pelo closet Para você ir até o banheiro Nossa o tamanho do closet Gente que coisa linda Bom É um projeto É um projeto muito agradável né? Até porque nós estamos aqui No interior de São Paulo Tem um cara com uma marreta ali Que não Mas tudo bem né? É que as obras não param É as obras não param Mas olha Eu tive o prazer De conversar com a talentosa Design de interiores A Francine Stefanelli Que teve no projeto aqui A participação Quem fez o projeto Foi o nosso querido Rubinho Cadieri Que é teu parceiro também Ele é meu parceiro Ele fala assim Eu entrego a planta para você E o resto é com você É grande Dá um beijo aqui querida Parabéns pelo projeto Amei tudo Principalmente essa porta Com quantos metros? Sete metros de porta? Sete metros de porta Lindíssimo E também o tijolo Bom gostei de tudo Obrigada Alex Eu agradeço Você merece Semana que vem tem mais design para vocês Conversei com a talentosa Francine Stefanelli Linda como sempre Dá um beijo aqui Não é meu beijinho Que não custa nada né minha filha Tá bom obrigado Obrigada Obrigada Amor vou ali pegar meus teipavas Tá bom Verão Me ajuda com mais uma? Mais uma Você vai aguentar? Pode pôr Verão Ele tá bem fortinho né Quer mais uma? Mais duas Valeu Verão Quer um gelinho? Um gelinho Aqui é verão 100% do ano Itaipava Cerveja 100% Beba com moderação Quem é motorista sabe como o trânsito pode ser estressante Por isso a Porto Seguro criou a campanha Trânsito Mais Gentil Uma iniciativa para alertar os motoristas A evitar as fechadinhas As buzinadinhas Não dar passagem Essas atitudes que não levam a nada E para incentivar ainda mais A Porto Seguro está dando 7% de desconto no seguro Para quem não tem pontos na habilitação Isso mesmo Zero ponto na carteira 7% de desconto Bom né? Quer saber mais? Fale com o seu corretor Uma campanha da Porto Seguro Alto Por um trânsito mais gentil A Tempermax possui tecnologia de ponta Com os mais modernos equipamentos e profissionais altamente qualificados Se posiciona hoje como a mais forte e mais estruturada empresa de vidros do Brasil Produzindo vidros comuns, laminados e temperados Aliando tecnologia, inovação e transformando suas ideias em soluções Valorize seu patrimônio Exija vidros Tempermax O vidro de qualidade A minha casa... A minha casa A minha casa tem que ter alegria Tem que ser senhora pra ir embora Tem que ser muito moderna Tem que ser cheia de vida Tem que ser compartilhada O programa em alta está em Sorocaba, na minha terra natal E nós viemos cobrir este evento que está acontecendo neste momento aqui Que é uma festa promovida pelo Natal Sem Fome Direto do Hangar Um bar clássico de rock'n'roll da nossa cidade Que abriu suas portas para promover a estação No intuito de angariar recursos de empresários Para participar da sétima edição do Kart Cross E toda essa verba vai ser revertida para o Natal Sem Fome O Natal Sem Fome que começou em Sorocaba e Votorantim E que agora ganhou o Brasil Vamos conhecer um pouco mais desse projeto? Sejam bem-vindos Mais um ano se passou e chegou o grande momento Da ação maravilhosa que foi construída através das mãos do nosso grande amigo Anderson Roberto Aliás, antes de começarmos a falar do Natal Sem Fome Eu vi que a sua função é gerente de crédito Pelo jeito você não está provando nada nesta cidade Não está fácil não, viu Alex? Está fácil não Está, né? Provando só o que é realmente necessário Está certo, querido Décima terceira edição do Natal Sem Fome Claro, não vamos falar que nasceu de uma brincadeira Porque isso sempre foi uma inspiração séria de vocês Mas nasceu pequena E hoje se transformou num grande projeto Que as pessoas esperam por essa ação Como é que é para você nesses 13 anos Nesse momento agora que vocês estão angariando os empresários Para essa próxima edição? É uma expectativa muito grande Obrigado, viu, por estar conosco Você traz muita luz, muita energia para nós É uma expectativa e uma responsabilidade muito grande Por 10 anos o Natal Sem Fome atuou de maneira assistencialista Após uma ida à Jamaica Eu e a Nádia, nós A gente se juntou a um grupo de americanos Fomos à Jamaica Entendemos como é que eles estavam trabalhando lá Enfim, voltamos ao Brasil Nos reunimos Oramos Refletimos E o Natal Sem Fome mudou radicalmente Natal Sem Fome Em 2012 ele chegou a distribuir 60 mil quilos de alimentos Para 37 entidades de Votorantim, Sorocaba, Piedade, Salto de Pirapora Mandamos ajuda também para Minas, Guidoval, Senador Firmino Rio de Janeiro e Recife Enfim De lá para cá, de 2012 para cá Quando a gente sentou e resolveu atuar de maneira diferente Nós temos atuado, Alex Através da educação Através do esporte E através da cultura Ou seja, é para construir a base mesmo Alex, eu digo que a maior contribuição do Natal Sem Fome hoje É permitir que as crianças se conheçam Uma criança antes que era desvalorizada De repente ela se vê tocando uma bateria Tocando uma guitarra Ou dando um golpe perfeito De Muay Thai, de Capoeira Ela fala Eu não sou tão burro assim Eu posso fazer Eu tenho condição E ela começa a se descobrir Ela começa a ver o potencial Que ela tem E ela começa a ver o mundo Antes não visto Essa é a nossa principal missão hoje A pessoa física, ela pode contribuir ou não Com o Natal Sem Fome Nós vamos chamar a atenção dos empresários aqui Para poder colocar a marca nesse projeto Mas vamos pensar nas pessoas físicas Elas podem ajudar? Sim, através do nosso site NatalSemFome.com.br Doação Paypal Qualquer pessoa pode entrar lá E através do Paypal No cartão de crédito Ela faz sua doação Isso é muito bom É muito importante E você consegue Você pode avaliar A ação A atuação do Natal Sem Fome E entender que os meninos São realmente Muito sérios Fazem com amor Com essa fé cristã Que eles têm Para poder depositar Toda a esperança De um mundo melhor Porque Não adianta Nós que estamos em casa Ou eu aqui Ou ele aqui Ser feliz Se os outros não são felizes E os empresários Também podem ajudar Sim O empresário Nós temos algo a mais A oferecer O empresário Ele pode contribuir E fechar o patrocínio Conosco Nós vamos divulgar O logo da empresa dele No site do Natal Sem Fome Nosso Facebook Na No evento Ele vai ter o logo Da empresa dele No evento Ou seja No cart Na pista São várias ações São várias ações Vamos lá Temos que falar daqui a pouquinho Vamos lá Vamos curtir Ótimo Décima terceira edição Do Natal Sem Fome Que antes começou ajudando Sorocaba e Votorantim E agora Está se espalhando Por todo o Brasil Parabéns Adson Um grande abraço Olha estou na porta Aqui do hangar E aqui em Sorocaba É isso Amizade Estou falando aqui Com o empresário Do ramo do turismo Quantos anos Do ramo do turismo 32 anos Aproximadamente Com essa voz de locutor Não quiser fazer Uma boquinha no rádio Não é? Não Quem sabe Você me arruma Um emprego 32 anos E muito desses Na CVC Um grupo maravilhoso E ele resolveu investir Na noite também Abriu o Capitan Aqui junto com o Lee Certo? É sócio do Capitan E do Expresso também? Isso do Expresso também Está uma maravilha os dois Está muito bem Está ótimo Quero te dar os parabéns Pelo Capitan Tenho ido fumar meu charu Tomar meu whisky E poder encontrar Parece uma extensão de casa É verdade Na verdade A ideia é essa mesmo Um encontro de amigos Além de um lugar bonito Um som maravilhoso Uma boa música Mas o mais importante É os amigos se reunirem E hoje você veio com sede De contribuir para o Natal Sem Fome Na verdade Já é o quarto ano Que eu contribuo para o Anderson É um projeto maravilhoso Menino de Ouro Uma coisa muito séria É o quarto ano Já que eu participo E estou sempre dando apoio Essas boas ideias Para o bem É sempre bem-vinda Grande vitória Que bom ver você Quando é que nós vamos tomar Um outro Wonder Rocks? Amanhã, por exemplo Ah, fechado Então tá bom Um abraço, querido Um abraço Bom te ver Obrigado Bom, esse ano nós resolvemos Anticipar a gravação Para promover o card Que vai acontecer ainda Mas o interessante Dessa história É que esse caboclinho aqui Simpaticíssimo De uma competência Como cirurgião dentista Como poucos Nessa cidade Paulinho Primeiro parabéns Pela ideia do kart cross A turma foi pedir Para você Que tem uma cesta básica E da cesta básica Virou esse baita projeto É verdade? Exatamente, cara Eu falei Pô, a gente pode Através dessa brincadeira Fazer uma coisinha maior Se você fizer isso Fizer aquilo Um amigo Traz outro Para andar de kart E tal E acabamos virando Essa festa Assim maravilhosa Hoje as pessoas procuram A gente Para participar Por network Por exposição da marca Enfim E pela credibilidade E a transparência Da maneira que a gente Vem gerindo isso Eu participei Em uma ação Do kart cross Estamos vendo Essas imagens O negócio tomou um vulto É na chaca do Paulo Inclusive o que acontece Continua lá, Paulo Esse ano? Continua A estrutura está muito bacana A gente tem reforçado A gente tem melhorado muito E vale a pena Quais são as novidades Esse ano? Olha, cara Nós temos muita adrenalina Muita coisa As empresas Nomes, assim Fortes de Sorocaba Além de continuarem Com a gente Continuam entrando Tipo o Yoshis Festival de Coxinha da Real Coisa maravilhosa Não, eles montam Essa tenda Cerveja à vontade Cerveja Burgman Com caminhão Fábrica Uma coisa Então, é um evento Que une Agrega as pessoas E da mesma forma Você acaba contribuindo Para uma ação solidária Extremamente importante Não mais só Para Sorocaba E Votarantim Pelo que o Anderson Estava me contando Ganhou uma projeção nacional É É o que eu estou te falando Isso é fruto Acho que Da transparência Que a coisa Vem sendo Vem sendo Feita Então a credibilidade A pessoa quer entrar Hoje as pessoas Agências de publicidade Nos procuram Para colocar a marca Que ela tem Virou um canal De credibilidade Exatamente Pelo networking Pelas empresas Que estão Pela responsabilidade Social que tem E pela maneira Que agem no mercado Isso é muito bacana Essa prática esportiva O kart cross Está tomando um crescimento Significativo no Brasil Sim É uma adrenalina Muito grande É uma maneira Vocês são loucos Vocês andam tudo rápido Com esse negócio Não é bacana A gente Existe pouco risco Muito menos risco Do que o kart convencional É um esporte Relativamente mais barato Do que o automobilismo De maneira geral Mas vocês dão um pau No negócio Mas a ideia é essa Loucura total A ideia é essa adrenalina Quantos participam Mais ou menos Nós vamos fazer um grid Com 24 carros Caramba É grande É grande Olha Espero que você Que esteja nos assistindo Possa contribuir Até o e-mail do Paulo O site Tudo pra vocês Olharem e conferirem Dia 29 de novembro Estaremos juntos Mais uma vez Se Deus quiser Te espero lá A partir de agora Você vai conhecer Uma figura Muito bacana Apesar de ser argentino É um grande amigo Que eu tenho E um fotógrafo De âmbito internacional Grande Leonel Obrigado Obrigado por estar aqui Sempre jovem Porteio nunca envelhece Não, porque temos uns comprimidos especiales Que depois Chegando a acertar com você Eu vou a negociar Os comprimidos são caros Você sabe que o Leonel Foi Veio pro Brasil Fotografou muita celebridade E de um tempo pra cá Com uma visão muito esperta Do mercado Resolveu-se Aperfeiçoar então Se especializar Nas fotografias Pets Bom, primeiro parabéns Que você tem mais cachorro E gato hoje Do que criança Estadística É maravilhosa O crescimento É assustador Realmente O crescimento Do mercado Pets E bom Eu acho que tem mercado Para tudo aqui Porque realmente O Brasil É um dos países Mais importantes Da América Latina Com respeito A todo Este entorno De pets Agora é impressionante Como as pessoas Têm mudado O seu comportamento Ao tratar o pet Você deve ter Muitos exemplos Pra contar pra gente E que não é só Gente milionária Com muita grana Quando tivemos Aquele escândalo Daquela Daquela socialite Que era dono das padarias Como é o nome dela? Vera Loyola Lembra da Vera Loyola Que ela fez um Aniversário Para os cachorros E foi uma polêmica No Brasil Naquela época Hoje é uma coisa Tão normal Teve a oportunidade De conhecê-la Aliás Ela teve um programa De TV E foi um dos primeiros Programas Que eu gravei Quando eu cheguei De Argentina Me faz muita Lembrança boa Realmente E Vera Foi uma pessoa Diferenciada Em seu momento Com toda a sua criatividade Hoje a gente vê cada Não vamos dizer absurdo Mas um carinho excessivo Com o animal Por que desse carinho Excessivo com o animal Na sua opinião Leonel? Olha O que está acontecendo Realmente Que os humanos Se ligaram muito Com os animais Porque, bom Acho que deixaram Muitas coisas de lado E focalizaram Muita Vamos dizer uma palavra Terapia Estou entrevistando o Leonel Aqui no estúdio Da revista B Na cidade de Sorocaba Ele veio para fazer Uma sessão de fotos Com uma produção de moda Com cachorro Não sei até De joias De joias De joias Interessante, né? Até queria que você comentasse Algumas fotos aí Que nós estamos vendo Agora nesse momento Dessa Dessa sessão de fotos Que genialidade, né? Aplicar as joias No animal Eu acho maravilhoso Eu acho que é um mercado Que dá para tudo Aliás, as grandes marcas Não sei se posso falar As marcas Mas as grandes marcas Como Louis Vuitton Gucci Tiffany Hão feito Grandes coisas E a gente vê Como chama a atenção, né? Cada vez mais Uma foto mais linda Que a outra Tem que ter uma técnica Para... Sim A técnica que tem que ter É Ser calmo O ambiente tem que estar calmo E tem que ter a sabedoria E a sensibilidade De saber captar A sintonia Com o animal Queria algumas celebridades Que você já fotografou Os animais Sente algumas para nós Temos a Yorki da Sheila Melo E o Gazzinho Que fotografia Da Maria Alexandre Jorge Da Galisteu Da Galisteu Jorge Jorge Um grande personagem Um Golden Um Golden Fotografia A Lucy Que foi lá Que está lá No museu Do Ronnie Bon O cachorro Um dovo argentino Que ele amava Realmente amava Essa Lucy E ficou muito gravado Aqui no coração Sempre que a gente Se encontra fala um pouquinho Disso É o mousepad Tem jogo americano Porta copos E essas são plaquinhas Que vão para as portas Mas interessante Com essas frases Procurei Escolhi As melhores frases De Freud Que eu gosto muito De coisas de Freud De Da Vinci Shakespeare Gandhi Então essas Mensagens tão bonitas Tão lindas Porque eles todos Mexeram Tiveram animais Essa gente Então ficaram Você busca Da genialidade Desses grandes Mestres Da filosofia Da filosofia deles E então Usa essas mensagens Que estão em português Já traduzi No espanhol Porque eu estou levando As plaquinhas Na minha terra Argentina E obviamente As plaquinhas Têm que estar no espanhol Olha Você sabe que você Tem um amigo aqui Eu sei Eu admiro o seu trabalho Você é fantástico Um companheiro e tanto Merece todo o respeito E aliás Tem ganhado esse respeito Ao longo dos tempos Em todo o Brasil Como um respeitado Fotógrafo de Pets Porque parece ser fácil Mas quem já tentou Fotografar um animal Sabe o quanto é difícil Uau Sem dúvida Muita paciência Muito lindo Tchau Querido Boa viagem Obrigado Para a Argentina E eu O tema com respeito Voltando No comecinho Eu vou receber um comprimido Porque você Sempre muito gentil comigo Um comprimido Para manter Para a juventude E eu E eu vou a fotografar Tchau querido Um abraço Tchau meu amor Felicidade Tchau querido Felicidade Leonel Falco Grande fotógrafo de Pets Que está presente hoje aqui Fazendo a sessão de fotos Com cachorros e joias Aqui na revista Bi Parabéns Sucesso meu amigo Obrigado Mais ou menos Daqui a pouquinho A gente volta com muito mais Com cachorros Em alta com Alex Ruivo, oferecimento Itaipava, verão é nosso, verão é 100% Porto Seguro Alto, por um trânsito mais gentil Tudeskine Sorocaba, coleção ser, sua casa tem que ser você Tempermax, a marca do vidro temperado O homem bem vestido, em todos os momentos da sua vida Concessionária Nordic, sua revenda Volvo para Sorocaba e região